Você era muito xoxoteiro antes? Eu? Eu tentava, né? Porque é aquilo que eu falo. Não é que eu virei gay. Eu nasci gay. Nasci, nasci. Eu não sei se você namorou menina. Não, não. Eu já namorei. Já chupei buceta horrores. Desculpa. Já fiz tudo. Vocês possam imaginar. Mas eu tava seguindo um protocolo que foi me ensinado. Então, beleza. Só que, com 17 anos, já entrando na faculdade, eu conheci o Jean, que foi o meu primeiro amor. Fiquei 8 anos com ele. Olha! Foi um cara incrível na minha vida e é até hoje, né? Porque ele vai ser... Ele que virou a chave. Foi. Não, ele que, na verdade, me acordou pra realidade. Falou, Bruno, você gosta disso. Você gosta disso. Você gosta disso. Você tem razão. É isso. Mas não foi assustador, assim, quando ele falou, Bruno, você gosta disso? Ele falou, hum... Você sabe que eu não tive aquela fase de lutar contra a minha sexualidade? Não. A partir do momento que eu senti o beijo do homem, a pegada e a ereção ali, um com o outro ali, a guerra de espada, eu falei assim, não, é aqui que eu vou ficar. É por ali. Esse é meu mundo. Segundo. Segundo.